Se você está pensando em comprar algum smartphone agora na Black Friday, aqui vai uma lista pra você dos melhores 15 celulares pra você investir e qual preço seria o ideal aí pra você estar investindo, né? Que vale a pena. Então fica até o final do vídeo pra saber se o celular que você está pensando em pegar realmente vale a pena. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje bora. Fala a tela pra baixo, deixa aquele likezão do dia, se inscreve no canal. É de graça, tá? Pra você se inscrever, não paga nada. E assim você vai conseguir receber os meus próximos vídeos em primeira mão. E eu te aguardo lá também no meu Instagram pra gente continuar papeando, trocando ideia, fechou? Agora simbora pro vídeo de hoje. Primeiro celular que eu separei aqui pra vocês, que eu sei que tem muitas pessoas que ainda perguntam, é da linha Galaxy S23, tá? Aqui na lista eu coloquei o Galaxy S23, né? O modelo base, que ainda é, sim, muito procurado. Porém, todavia, entretanto, agora, no momento atual, eu vou estar sempre olhando aqui pra baixo que é onde tem a lista com os preços, né? Dos celulares. Então é pra gente conseguir realmente verificar se ainda tá ali esse mesmo preço, ok? Então o preço agora do Galaxy S23, modelo 256GB, está em torno de R$2.998. Tá bem carinho, tá bem salgado. Ao longo do ano aí eu fui mostrando pra vocês várias notificações de preços interessantes que ele chegou. Mas caso você não tenha nada pra investir antes, você tá pensando em investir agora, um valor legal pra você poder investir é em torno de R$2.399, tá? Lembrando que é um celular que faz parte da linha Premium, apesar do seu modelo base, ele ainda compensa bastante. Então, sim, é um bom produto. Próximo celular da lista é o Popo X6. Eu que experimentei, fiz vídeo pra vocês, né, de teste aqui no canal. Então eu resolvi colocar ele aqui na lista porque ele é um smartphone muito procurado, tem sido muito bem vendido e muito bem falado também. A ficha técnica que eu vou sempre estar deixando aqui do lado pra vocês conferirem mais detalhes sobre o celular pra gente mais focar aqui no preço. Então, atualmente, por exemplo, nessa semana, né, que eu dei verificado no preço, ele tá em torno de R$1.633, tá? Na versão de 256GB. Então, se você encontrar abaixo desse valor ou até mesmo por R$1.593, por exemplo, realmente vai valer bastante a pena. Pra galera que realmente curte os smartphones da Xiaomi e HyperOS, é uma boa você também investir nele. Continuando na vibe Xiaomi, bora falar do Popo X6 Pro, outro smartphone que eu testei e curti muito. É um dos smartphones, assim, que apesar de não ser o foco em câmera, eu já curti bastante as câmeras do Popo X6 Pro. Obviamente, por ele ser Pro, ele tem ali uns detalhes, uns aperfeiçoamentos, umas otimizações um pouco melhoradas do que comparado ao Popo X6. Então, se você pensa em comprar o celular mais focado em fotos, vídeos, ele até manda muito bem também. Tem tudo, né, detalhado aqui no canal. É atualmente, né, nesta semana, por exemplo, deixa eu só dar uma outra verificada aqui no modelo Pro. Ó, ele tá em torno. Lembrando que é um celular também que você consegue comprar com 512GB de armazenamento interno. Então, você vai ter bastante armazenamento interno aí, sem precisarem correr e comprar, por exemplo, um cartão de memória. E também 12GB de memória RAM. Então, se você tá pensando também em comprar um celular aí que case um pouco ali de foto, com jogos, otimização ali, uma bateria boa, ele também é uma boa opção. É, por exemplo, quando eu procurei, tava em torno de 2.384, como eu falei na versão de 512. Lembrando que o valor que eu acabei de falar de 2.384, você ainda consegue parcelar em 10 vezes sem juros. Todos os celulares que eu estou mencionando aqui, eu vou deixar os links aí na descrição. Por quê? São lugares que eu pesquisei, é de lojas online que valem a pena você investir e que tem aí uma possibilidade de parcelamento sem juros, que eu sei que também vale bastante a pena. É muito importante, mas claro que na Black Friday, muitas promoções são sempre no Pixel, sabe? Então, é outra coisa que você vale ficar de olho aí também. Ainda na família Xiaomi, bora de Xiaomi Redmi Note 13, só que na versão 5G. Eu não cheguei a testar esse celular, mas eu tenho muitos feedbacks positivos de pessoas que investiram. Eu cheguei a testar o modelo, né? Tá até ali a caixa dele, não sei o que, se não me engano. É o modelo 13 Pro, mas 4G. Então, algumas coisinhas ali realmente vão acabar mudando, mas também é um celular que vale a pena. É um celular também intermediário e o valor dele tá em torno de 1.537. É um celular mais básico, com uso diário, até pra tirar algumas fotos e tudo mais. Ele realmente tem sido uma boa saída, mas não é o foco em câmera, ainda em gravações. Porém, se você procura um 360 ali no celular, com um valor bom, ele realmente se enquadra. Chegando novamente aqui na Samsung, bora falar de Galaxy A55. Ele, que quando lançou ali, lançou num preço bem alto, bem salgado. E depois foi variando, valores muito bons. Chegou ali a 1.500 reais na faixa de 1.500. Porém, entretanto, agora o preço dele já voltou a subir. Agora, por exemplo, a versão de 256 GB tá em torno de 1.898, tá? Um valor mais ou menos. Mas, por exemplo, a versão de 128, você consegue ali investir, né? Um valor bom pra se pagar. É em torno ali da casa de 1.500, 1.600 reais. Na Amazon, se eu não me engano, tá em torno ali de 1.700. Então, pra quem pensou em comprar o Galaxy A54, já não vale a pena. Eu não recomendo, porque é um valor muito mais interessante de você investir no Galaxy A55 do que você investir no Galaxy A54, né? Lembrando que o Galaxy A55 saiu aí com mais atualizações, enfim. Uma otimização na câmera muito boa, com recursos aí bem interessantes. Então, eu realmente investirei no Galaxy A55 sem pensar muito. Pra você, por exemplo, que pensa em comprar um celular para fotos e vídeos. É com preço ali, é... muito ok. Continuando na linha A, bora falar do Galaxy A35. Outro smartphone da linha A, muito falado, muito comprado todo ano. No ano passado, foi o Galaxy A34, esse ano é o Galaxy A35. Mas ele é mais pra aquelas pessoas que estão ali pra consumir o conteúdo do que ficar produzindo o conteúdo, né? De fotos e vídeos. Mas é óbvio que você consegue fazer boas fotos com ele. Mas eu quero sempre ressaltar, porque às vezes você tá pensando em comprar um celular, né? Na faixa de 1.300 reais, que tire incríveis fotos e ótimas gravações. E não vai funcionar bem assim, porque é pra ser um celular com preço mais acessível. Então, o Galaxy A35 num valor bom ali na versão de 256. Você consegue investir ali no valor em torno de 1.580 e pouco. Na versão de 128, um bom valor pra se pagar é em torno ali de 1.300, 1.400. Mas é claro que se a diferença entre 128 e 256 não tiver tão grande, vai no 256, né? Que realmente é uma boa saída. Mas se você me perguntar, Sabrina, tá, eu quero investir no celular, mas eu tô podendo gastar menos ainda. Então, você tem um celular pra poder me indicar que eu possa ficar de olho? Sim. Galaxy A15 também é outro smartphone aí. É mais básico, porém que tem saído bastante pra você que quer comprar um celular pra essa finalidade. Pra uso ali básico do dia a dia. É ver os stories, vídeos no YouTube, enfim. Coisas desse tipo. Que é na versão 5G e você consegue encontrá-lo ali na faixa de 800 a 950 reais. No caso, não agora, né? No dia de hoje, já tá em torno de 1.049, que já não é um valor muito interessante. Mas é a versão de 2.560, tá? Então, vale também dar uma analisada, ver o parcelamento e tudo mais. Agora, bora falar dos intermediários. Voltando aí, quem é superior ao Galaxy S55 é o Galaxy S23 FE. Foi lançado o Galaxy S24 FE, mas é óbvio que o seu valor não está assim tão interessante. Porque ainda é um lançamento. Então, o Galaxy S23 FE, né? Que é um intermediário premium, tem sido uma boa saída também. Então, o valor legal pra você poder investir nele, 2.100 reais. Ele vai proporcionar recursos ainda melhores e mais interessantes do que no Galaxy S55, né? Principalmente em gravação, você consegue ter esse fundo desfocado aí na linha S e na linha FE também. Você não tem essa possibilidade no Galaxy A55. Bora chegando na Motorola, porque sim, temos Motorola pra poder indicar que também vale bastante a pena. Começando pelo Moto G55, né? 5G, que também tem sido muito bem falado. É um modelo aí mais recente, mas também tem o seu preço aí já mais interessante. Com a possibilidade ali da rama dinâmica, né? De você dar aquela utilizada do armazenamento interno para trazer pra sua rama, você pode chegar até 16GB, mas nem todo mundo costuma usar. Mas, por exemplo, no dia de hoje ele tá em torno de 1.500 reais. 1.529, na verdade. E o valor que eu recomendo vocês investirem é exatamente nessa pegada de 1.500, 1.600, estourando 1.700 reais. Ainda não tive a oportunidade de testar o G55 pra vocês, mas eu sei que realmente todo ano ele também é um tipo de formato de linha A55, A54, que é muito bem vendido, muito bem falado. Então, se você gosta também da Motorola, a interface da Motorola, o Moto G55 tem sido uma boa opção. Chegando agora na linha Edge da Motorola, que tem ali as suas câmeras melhoradas, eu indico pra vocês, sim, eu testei isso, eu testei pra caramba, inclusive, o Motorola Edge 40 Neo. Ele é um modelo intermediário, tem ali a possibilidade de você comprar com 256GB, eu testei por bastante tempo, fiz um uso ali realmente, exclusivo por algumas semanas, por alguns dias, eu gostei bastante, me surpreendi. Eu postei stories pra você, tá tudo lá no meu perfil, lá no Instagram e também aqui no YouTube, tá? Aqui no canal. Então, outro celular que realmente também compensa você comprar. E as suas câmeras são até aqui bem boas. A gravação não é o forte, mas eu consegui até fazer umas produções ali, dependendo, né, do ambiente, da claridade, da iluminação, vale realmente. E o valor dele, a que eu indico você investir, é ali em torno de 1.500 reais, que já se acha neste valor. Então, pode ser que na Black Friday ele esteja ainda menor. A Motorola peca bastante em atualização, não tendo muitos anos de atualização, porém, toda vez, entretanto, tem gente que não liga pra isso. E como eu falei, se você gosta já da Motorola, gosta de estar ali, é com a interface do Android, né, puro, a Motorola, ela tem sim seus smartphones bem bons, né, e por isso que eu tô indicando aqui pra vocês. Outro celular que eu tô com ele aqui, vou até pegar. É assim, perfeito de olhar, de experimentar. Tem sido o Motorola Edge 50 Pro. Eu ainda não consegui trazer o vídeo pra vocês, mas eu tô com ele aqui. E eu também tô com o Motorola Edge 50 Ultra, tá? O bichão, sabe? O bichão, tá aqui. Mas, infelizmente, eu ainda não consegui trazer o review completo pra vocês. N coisas aconteceram, mas eu quero trazer. E ele é um modelo que, sim, vale bastante a pena você investir. Suas câmeras são bem boas, cheguei a gravar, né, com ele já. E também fiz um Reels com fotos que eu tirei com ele à noite, ficaram muito boas, eu me surpreendi. E ele vem com 12GB de memória. Outra coisa que muda tudo, é um celular realmente muito bonito. A Motorola, ela manda muito, tem mandado muito bem em design aí dos celulares. E o seu valor tem em torno de R$2.500 a R$2.700 pra você investir nele, fechou? Bora falar da Samsung novamente, linha S. E agora S, o que? R$24, smartphone do ano. Eu tô aqui como uso principal há algumas... Algumas vezes, na verdade. Não são semanas, não. São bons meses já. Acho que já tem aí uns 3, 4 meses. Usando o Galaxy S24 Plus. Gente, eu achei que eu ia, sei lá, ficar muito decepcionada por conta de ser Exynos, mas minha experiência tem sido totalmente diferente. Eu já trouxe pra vocês um vídeo aqui no canal. Bem mais leve, né? Pra quem não sabe, eu tenho realmente o Galaxy S23 Ultra, como o meu celular é mesmo. Mas eu vou sempre testando outros celulares pra realmente trazer uma opinião mais embasada. E a linha S24, sim, ela vale muito a pena, principalmente porque, obviamente, veio ali com seus 7 anos de updates. Então isso é extremamente interessante. Caso você passe bastante tempo com ele ou principalmente pra conta se for vender. Falando do modelo base, que é o modelo mais básico da linha Premium, o Galaxy S24, com um armazenamento de 128GB, o valor que eu te recomendo, né, investir nele, caso você veja ali, hum, tá nesse preço, seria uma boa. É em torno de R$3,500 a R$3,900. Já seria aí realmente um preço muito bom. Deixa eu ver quanto está no dia de hoje, porque eu fiz nessa semana, mas os preços, gente, mudam a todo momento. Então, por isso que viu o valor que você quer, já pega e compra, entendeu? Não chegou no valor que você ainda se interessou e pode pagar, favorita o produto. E vai sempre lá e vai vendo se ele chegou naquele preço que você pode e quer investir. Então, o Galaxy S24, ele está hoje, por exemplo, R$4.139. E o que eu falei pra vocês, entrou no dia de R$3,500, demais, porque ele variou de preço, né? Vai chegando perto de Black Friday, infelizmente, os preços aumentam pra depois abaixar. Então, aconteceu isso. Agora, o modelo Plus, que é este que eu estou, né, testando, estou usando, o valor bom pra você investir nele é em torno de R$3,900 a R$4,500. Isso na versão de 256GB, tá? O modelo S24, que eu falei, o preço era de R$128. Agora, bora chegar no modelo Ultra, né? Bora chegar no potente, no falado, no mais requisitado. É o Galaxy S24 Ultra, com a disponibilidade de 256, de armazenamento interno. O valor interessante pra você investir nele seria em dólares de R$5,200 a R$5,500, tá? Deixa eu ver quanto que está hoje. Hoje está R$6,623, mas na versão de R$512. Então, é outra coisa que também, como eu falei pra vocês, vale vocês sempre analisarem. Ó, de 256, está R$6,839. Ou seja, está até mais caro do que o modelo com R$512. Então, como vocês podem ver, às vezes fica meio sem sentido, por isso que você precisa analisar. Pode se enxergar nessa margem de preço. Eu dei o valor aqui redondo, mas nunca fica redondo, tá, gente? Sempre fica R$3,999. Aqui, R$6,623,08. Mas só em torno, pra vocês focarem nisso. E agora, bora pra quem? Claro que ia ter iPhone, é óbvio. Se você quer investir em iPhone, tu vai investir em iPhone. Mas, todavia, entretanto, não vai de um iPhone 11, não vai de iPhone 12. Eu acho assim, já deu, já passou. Porque a galera que vai investir num modelo de iPhone novo, vai pagar um valor, querendo ou não, saudável. Então, eu não te indico você ir nessas outras versões, mas já começar focando no iPhone 13. Começa aqui no iPhone 13. Aí, se você puder investir no 13 ou no 13 Pro, você vai indo, mas vai no 13, que eu acredito que já seja um modelo mais ideal, mais realmente interessante pra você investir agora, da Júlia 24. E o seu valor, por exemplo, no dia de hoje, né, lembrando que são iPhones, é um preço que não oscila muito. Tá aqui, ó, na versão de 128 GB, R$3.499. Porém, todavia, entretanto, como eu falei, o valor oscila, e ele já chegou ali na casa de R$3.200, pasme, R$2.954, é que eu consegui verificar o preço, por isso que eu botei quebrada aqui pra vocês. Então, se chegar nesse valor, é um valor muito bom, mas até R$3.200 também tá valendo. R$3.500 não tá muito interessante. Então, vai analisando o preço aí, é com 128 GB de armazenamento, porque eu já não recomendo celular nenhum com 64 GB, que é outra coisa pra você não focar, tá, não faz isso. Então, é outro aí celular, um iPhone pra você que pensa em investir, vai nele, é o mais barato, mas que compensa bastante. Dependendo aí também, às vezes você não vai ter muita diferença, entre 13, 14, vai ter alguns recursos, aí o dinâmico e tal, mas não muda muito. Vale você também analisar isso. Um celular que, se vocês não perceberam, eu não coloquei aqui, foi o S23 Ultra. Não é porque ele deixou de valer a pena, mas ele tá ficando já escasso. Era uma coisa já prevista, era uma coisa que eu já tinha comentado com a galera, então sim tá acontecendo isso, mas não é que não vale a pena investir nele, mas às vezes já vai valer mais a pena você investir na linha S24 do que na linha S23, dependendo do seu preço. O S23 Ultra é um ótimo celular, mas agora, por exemplo, ele tá com valor extremamente exuberante, às vezes batendo com o S24 Ultra, o que não faz nenhum sentido. Então, se chegar ali na casa dos R$3,500, R$3,900, sim, seria uma ótima opção, porque você investir, por exemplo, no modelo base da linha S24, entendeu? Mas, isso é algo a ser analisado. Então, fiquem de olho, como eu falei, vou deixar os links aí na descrição, e obviamente, clica, favorita o produto, pra você ficar sempre monitorando todos os dias, e principalmente, na virada aí da Black Friday, deixa eu confirmar o dia certinho, que é sempre na última sexta-feira. A Black Friday vai acontecer no dia 29 de novembro, na madrugada, também são os momentos que os valores mais chegam ali, é numa margem boa, e logo sobe depois, né? Horas depois, poucos minutos depois, então é algo que você tem que estar no olho, é coisa de louco mesmo. Gostaram das indicações? Eu espero que sim, seu celular está na lista, me conta nos comentários, qualquer outra dúvida, deixa aí também nos comentários, que eu prometo aí ajudar vocês, explicar. Vocês me perdoem, tá? Eu achando que o microfone estava ligado e não estava ligado, a capinha atrapalhou e o microfone estava desligado, me desculpem. Espero que vocês tenham curtido as indicações e é claro, aguardo vocês lá no meu Instagram para a gente continuar papiando, fechou? Um grande super pau, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!